Oi amigo e amiga de perto ou de longe, sejam bem-vindos! Olá amiga, esse vídeo é apenas para te mostrar a base circular que eu terminei de fazer em barbante. Já gravei um vídeo bem parecido com esse, com o Barroco Maxicolor da Círculo. Se você não viu, estou deixando aqui no card. Eu percebi nos comentários que muitas amigas pediram para eu fazer o passo a passo em barbante. Pois então, eu fiz essa base circular em barbante e a técnica para o aumento é um pouquinho diferente do vídeo que eu fiz com o Barroco Maxicolor. Esse daqui é uma técnica mais simples, mais fácil, ideal para as iniciantes no crochê. E é claro, para as profissionais também. Meu espaço aqui é bem pequeno para peças grandes, fica difícil mostrar. Mas, eu creio que dá para você ter uma ideia da nossa base em crochê circular, aumento sem sofrimento. Usei o barbante Apolo da Círculo, torção 6, com agulha para crochê, 3,5 mm. O tamanho 74, e a peça desse tamanho pesou 650 gramas. Para esse tamanho, eu usei um cone do barbante Apolo, na cor rosa, torção 6, da Círculo, e ele tem 627 metros. Sua tês é 956. Vou compartilhar com você esse passo a passo, aumente sem sofrimento. Aqui no canal, prepare as suas agulhas, pode ser 3,5 ou 4 mm, e o seu barbante preferido. Se você gosta muito de dicas, deixe o seu joinha e compartilhe o vídeo com todas as suas amigas. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal agora e ative o sininho para receber a notificação do YouTube desse próximo vídeo e de todos os vídeos novos do canal. Obrigada pela sua companhia, fique bem, fique com Deus, e a gente se encontra no próximo vídeo de crochê, se Deus quiser e Ele quer. Obrigada pela sua companhia, fique com Deus, e a gente se encontra no próximo vídeo.